Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal que hoje eu vou mostrar para vocês as minhas aves comendo couve, olha só que alegria aqui em São Paulo está muito quente, as couves estavam na geladeira, estão frios aqui tem as minhas, sovinhos, polaquinha bem pequenininha, olha só como ela não se cabe na palma da mão de ovos verdes, aqui tem outra polaquinha, franguinha, tem as minhas cinzas maravilhosas um pouco de sebrades também modeladas, valeu o sino ali, olha aqui tem as modeladas, são meio flores aqui que eu amo elas tem esse frangão aqui de frisado, assim branco cinza bem bonito aqui olha só, olha só, várias variedades, várias características, esse galo aqui tem brinco de topete, é sul, aqui os pés de perna ali, olha só, vocês podem ver Aquela galinha ali também é top Polaca de trupete Isso aqui tem barba Esse galinho aqui é pesado Mil flores Esse galinho aqui De trupete Polaca Tem essa sublinha aqui Amarela De trupete Os albos todas Lacinadas Aqui tem mais algumas modeladas Olha só Aqui tem uma modeladinha Massura Coloquei eles aqui junto com esse galinho Nagasaki bem baixinho Vou fazer uma cruza deles Beleza Aqui tem um salgado de chapão Aqui tem um pouco de sedose Tem uma franguinha ali em cima do coleiro Polaca Tem mais algumas aqui debaixo Outra franguinha aqui Tem aquela outra ali Vermelha Tem essa que está choca Barrada Pedrei Colocar uns ovos nela Aqui tem outras Estas estão separadas Quero fazer um cruzamento Com elas Beleza pessoal Esse foi mais um vídeo do canal Mostrar um pouco das minhas alas Para vocês Beleza Espero que vocês tenham gostado E se inscrevam no canal aí Vamos ajudar Dê o like Tá bom? Obrigado a todos Deus abençoe a todos E até o próximo Tchau, tchau